Olá, bom dia, segundo ano. Vamos iniciar a segunda aula do dia. Essa é a aula de matemática, tá bom? Lembrando que hoje é quinta-feira. Hoje é 13 de maio de 2021. Iremos utilizar o livro Manual do Alô, que é esse livro mais grossinho que vocês têm aí. Antes de iniciar a aula, vou fazer uma chamadinha rápida, mas a Tia Tati já fez a chamada dela na primeira aula, tá bom? Alícia Sofia, Ana Clara, Ariane Cássia, Arthur Gabriel, Arthur Henrique, Emili Beatriz, Emili Juana, Caio Gustavo, Maria Letícia, Matheus Gabriel, Mainara Laura, Messias e Nunes, Guilherme Céreo, Icaro de Santana, Héctor França, Victoria Rosa, Giovana Ferreira, Inzo Leonardo, Fabiano Miguel e João Felipe. Vamos lá, a atividade que vocês irão realizar hoje é a atividade do livro Manual do Matemática, com esses assuntos que eu vou ler para vocês, mas que vocês já conhecem, que é relacionado ao material dourado, tá bom? Então, vocês irão observar bem essas duas imagens e ver como eles estão interagindo com os materiais que a professora entregaram a eles. Vocês deixam o livro aberto, porque aí dá para vocês verem as duas páginas, a página 2 e a página 3. Lembrando, gente, a de casa tem a página 9, 10 e 11, tá bom? Então, vou falar primeiro da de classe, aprender é divertido. Então, o bônus diz assim, tenho que trocar três barras por uma placa, porque a cada dez barras é igual a uma centena, não é isso? Dez dezenas é igual a uma centena. Dez dezenas é igual a centena. Aí, Emília diz assim, ó, Elias, qual o número formei? E aí, ele vai dizer o número que ela formou, que ela formou no ábaco, tá vendo o ábaco? Uma centena, uma dezena e tem seis cuidados, não é isso? Daí, a Dulce diz assim, Dulce não, ela é Dulce mesmo, ela diz assim, ó, comei o número 164. Já no quadro, valor e lugar, tá vendo aí o papelzinho? E Dulce, né? Dulce diz que é fácil, ela diz que é fácil performar, trocar dez barras por uma placa. Na outra página também tem os amiguinhos que vocês irão responder, tá? Aí, no primeiro quesito, o bônus está realizando uma troca com material dourado, e ele está trocando dez barras por, muito bem, uma placa, marco X, está escrito uma placa. No segundo, o número 116 está representado por qual material, gente? Muito bem, pelo ábaco, marco X é um talonro em ábaco. E no terceiro, qual o número otávio está representando por material dourado? Qual é, gente? Muito bem, número 100. Na página três, tem a outra imagem que eu pedi para vocês olharem. Tem assim, ó, sei que ele vai descobrir, porque ele está segurando uma latinha na mão, que é amassado, né, gente? Olha aí, tá? É amassado. Está segurando a latinha na mão. E ele quer descobrir com qual forma parece essa latinha que ele está segurando. Então, ele está segurando duas plaquinhas, um com o número 300 e o outro com o número 60. Vou observando isso, o quarto desenho vem assim, ó. Para representar o número formado pelas cartelas que ele está segurando, são necessários de ter, gente, três placas, não é? Que é o número 300. Três placas, cada plaquinha tem 100, então três plaquinhas. 100, 200, 300, três placas. E o número 60 tem que ser seis barras. Cada barrinha dessa aqui, esses palitinhos, representa 10 emendados. Então, se tem seis, tem 60, tá bom? Número três e depois o número seis. No quarto, que é cinco. Número cinco, agora. A Sarah está em dúvida sobre qual carta representar o formato do objeto que ele está segurando. Ajudem-o assinalando a seguir a carta que eles devem escolher. Então, qual é? Ele está segurando a latinha. Parece um cilindro ou um bloco, né? Vamos lá. Isso mesmo, um cilindro. E o sexto quesito... O sexto quesito... Anitta também está em dúvida. Assinala e a seguir a carta que está relacionada com a caixa que a Anitta está segurando. A Anitta está segurando uma pasta de dentes, gente. Parece com o quê? O bloco retângulo lá. Muito bem. Isso mesmo. Vamos para a página quatro. Conhecendo a centena que vocês já conhecem. Com os números até 999. E vocês percebem aí que a professora vai distribuir bombons para as crianças. Tem 10 crianças. E ela fez uma mesa as fileiras desses bombons. Então, ela fez 10 fileiras de bombons. Mas se vocês observarem, essa primeira fileira aqui está colocando um bombonzinho. Então, não tem 10, tem 9, né? Então, a letra A. Quantas balas a professora Cláudia dará para cada aluno? Isso mesmo, 10. Coloca o número 10 no quadradinho da letra A. Letra B. Quantos grupos de 10 balas a professora Cláudia já formou? 9. Muito bem. 9 grupos. Letra C. Porque um grupo está colocando uma bala, né, gente? Um dos grupos tem menos de 10 barras. Qual é a quantidade desse grupo? 9. Muito bem. Tem 9 balinhas só. Na letra D, tem assim. Agora, complete os espaços a seguir com a quantidade total de balas que a professora Cláudia já distribuiu na mesa. 9, né, gente? 9 dezenas. E 9 unidades. Que é igual a 99. 9 no primeiro quadradinho. 9 no segundo quadradinho. 99 no terceiro quadradinho, tá bom? Segundo quadradinho. Segundo quadradinho. O segundo quadradinho representa no arco a quantidade de balas da atividade anterior. Então, você vai colocar 9 bolinhas no arco da D dezena. E 9 bolinhas no arco da unidade, tá bom? 99. A página 5 do terceiro quesito, a professora Cláudia, colocou mais uma bala no grupo. Que tem menos que 10 balas. Se ela colocar uma, mais uma, vai ficar com quantas? Muito bem. Vai ficar com 100. Ela tem 99, né? Se ela colocar mais uma balinha, ela vai ficar com 100 balinhas. Coloca o número 100 no quadradinho do terceiro. E vai representar esse número 100 nesse arco aí do quarto quesito. Então, vai desenhar uma bolinha no C de centena. Então, aí vocês sabem que cada bloquinho desse, que são esses paletinhos, que é uma barra, cada barranha, aliás, você quando junta 10, você tem uma placa que é com uma centena. A cada 10 barras, você troca por uma placa, que é uma centena. Então, você tem uma centena igual a 100. Na página 6, o quinto quesito, agora você já sabe como representar o número 100 com o material do lado. Observe a seguir a representação das demais centenas exatas. Depois, represente cada uma delas com um abaco. E na última coluna, complete os espaços. Então, tem duas placas. Você vai desenhar duas bolinhas na centena e vai escrever do lado. Número 12 na centena, 20 na dezena e 200 na unidade. E escrever a palavra 200. Embaixo, tem três placas. Vai colocar três bolinhas na centena e vai completar esses quadradinhos do lado. Três centenas, 30 dezenas e 300 unidades. Você escreve a palavra 300. Em seguida, quatro placas. Então, quatro bolinhas na centena. Coloca o número 4 no quadradinho do lado da centena, 40 na dezena e 400 unidades. E escreve o nome 400. Embaixo, 500. Nesse, cinco plaquinhas. Então, cinco bolinhas no abaco. E o número 5 na centena, 50 na dezena e 500 na unidade. Escreve a palavra 500. Na página 7, seis placas. E seis bolinhas no abaco. Seis, o número 6 na centena, 60 na dezena e 600 na unidade. E o nome 600. Sete placas. Sete bolinhas no abaco. E seis centenas. Seis centenas, 60 dezenas e 600 unidades. Escreve o nome 600. Sete plaquinhas. Vai desenhar sete bolinhas no abaco. No seis centenas, tá, gente? E aí, do lado completa, seis centenas, 60 dezenas e 600 unidades. No caso, aí já vai 800, né? Desculpa. 800 unidades. Oito centenas, 80 dezenas e 800 unidades. Escreve o nome 800. No último, 900, né? Tem nove plaquinhas. Coloca nove bolinhas. E do lado completa, nove centenas, 90 dezenas e 900 unidades. Escreve o nome 900. Página 8, gente. Essa sequência... O sexto quesito está perguntando qual foi a sequência que você conseguiu. Nessas plaquinhas que vocês preencheram. Foi de 100, 100. Muito bem. 100, 100. No século quesito, você vai desenhar esse material dourado. Tem o número 312. Então, você vai desenhar, como eu tenho no exemplo aqui, ó. Três placas, uma barra e dois bloquinhas. Você faz nesse espaço. Embaixo aqui, 160. Então, você vai desenhar cinco placas e seis barrinhas, que é o palitinho. E, por fim, 790. Você vai desenhar sete placas dessa, tá, gente? Sete placas e nove bloquinhos desse. Ok? E embaixo, o oitavo quesito, você vai observar o lado, vou colocar o número nesse quadradinho e depois escrever por extensão. Duas centenas, cinco dezenas e três unidades. 253. Vai escrever a palavra. Letra B, a mesma coisa. Você vai observar o lado, vai para encher. Tem uma centena, nenhuma dezena, bota zero e quatro unidades. 104. Escreve a palavra 104. Letra C, você tem dois, quatro, seis, oito. Oito centenas, três dezenas e uma unidades. Aí, vai escrever a palavra 831. Se for oito, vocês vão para oito, tá, gente? Dois, quatro, seis, oito. Oito. Aí, 831, tá bom? Essa atividade é classe. A de casa, você vai fazer a composição e decomposição dos números que vocês já sabem como é. E você vai escrever o número inteiro. Se tem um número, por exemplo, 245, você vai colocar o número 200, o sinal de mais, o número 40, o sinal de mais e o número 5. 245. Então, é isso que você vai representar aí nessa linha embaixo, sendo que é o número 125, tá bom? O décimo quesito, tem o número, tem o material dourado, você vai fazer a decomposição desse número. 300, mais 60, mais 8. Aí, faz o número 605, 720, ok? A decomposição. Na página 10, ela vai explicando aí como é feita a decomposição, você sempre utiliza o sinal da adição. Vai fazer a mesma coisa, a decomposição também dos números, sendo que aí os números estão representados no ábaco. Você vai prestar atenção no ábaco e fazer a decomposição desse número, como está no exemplo aí do primeiro. Na página 11, você vai colocar o valor posicional desse número, que vocês também já sabem. Aí, no número 243, esse número 3 tem que valor? 3 mesmo, né? Na letra B, 630. Esse 3 na dezena tem o valor de quanto? 3 dezena e quantas unidades? 30, muito bem. E na letra C, no número 300, esse 3 tem o valor como? Na centena. 3 mesmo. E na dezena? 30 e na unidade, 300. Muito bem. O valor posicional de acordo com onde ele está posicionado no número. No terceiro quesito, você também vai ver esse valor posicional, sendo que aí é relacionado ao número 6. Você vai observar o número 6, em que posição ele está tomando e vai fazer a correspondência ligando, tá bom? Então, essa é a atividade de casa, de 9 até 11, ok? Façam com a minha atenção, com a minha capricha, tá, gente? Realizem com o cuidado. E até o nosso próximo encontro. Sem dúvida. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.